O Estado de São Paulo enfrenta a pior crise hídrica de sua história. Há cinco anos, o volume de água no sistema cantareira estava em torno de 80%. Seu nível caiu e hoje ele está em 10%. Esse manancial é responsável pelo abastecimento de nada menos que 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Uma forma de reduzir o consumo de água em casas e condomínios é a instalação do sistema de reuso da chamada água cinza. A água cinza é aquela proveniente de chuveiros, lavatórios, banheiras e lavadoras de roupa. Ela corresponde até 70% do gasto de uma residência. Em vez de cair na rede de esgotos, a água cinza é levada para uma central de tratamento no próprio condomínio. Existem dois modelos para tratar a água cinza. Um deles inclui o processo biológico, onde entram em ação micro-organismos que se alimentam de matéria orgânica e um sistema de filtragem. O segundo modelo faz a depuração da água usando filtros e produtos químicos. A água que fica armazenada na caixa de reuso pode servir para abastecer as descargas de vasos sanitários, regar as plantas do jardim e lavar pisos e carros. A implantação do sistema de reuso de água em um edifício residencial custa a partir de R$ 30 mil e a redução do consumo pode resultar em uma economia de 30% a 50% na conta no final do mês.